Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje venho responder a perguntas indiscretas. Antes de mais, estou a começar a ler. Eu há bem pouco tempo vi o vídeo da Zoella, em que ela responde a várias perguntas ditas indiscretas, ou melhor, perguntas que eu nunca respondi e é isso mesmo que eu vou trazer hoje. Temas que eu nunca abordei aqui no canal, eu sei que vocês têm imensa curiosidade. Se vocês gostam deste tipo de vídeos, deem já o vosso like, subscrevam o canal e vamos então tirar algumas curiosidades. Uma das perguntas com mais likes é a seguinte. Como se chama o teu primeiro namorado e quando foi? Beijinhos, segue-me por favor. Um grande beijinho, o meu primeiro namorado chama-se Guilherme. O Gui, o Guilherme, o meu atual namorado, é o meu primeiro namorado. Palmas, já não se fazem coisa destas. Isto é amor. Quando criaste o canal, gozavam contigo. Não era gozar diretamente, mas era do género. Estou farta dos snapshots dela, já não a posso ver. Tipo, quando era só passar para a frente, ninguém era obrigado a ver os meus snapshots. Mas sim, quando eu comecei, as pessoas não conheciam a comunidade portuguesa, não sabiam o que era ser youtuber, não se ganhava dinheiro com o YouTube, que isso é uma outra questão que eu vou abordar a seguir. E ao início sim, gozavam comigo, mas a partir do momento em que veem que isto é a minha profissão a tempo inteiro e que eu faço aquilo que realmente gosto, eu acho que as pessoas começam só agora a dar valor àquilo que eu faço, mas ao início acho que não davam assim tanto. Mas, não sei, eu também nunca me preocupei muito em querer saber o que é que os outros pensavam ou não sobre aquilo que eu fazia e sobre os meus vídeos. Eu faço vídeos para quem gosta de os ver e não para outras pessoas, sei lá. E se calhar hoje ainda gozam e estão a usar na minha cara agora neste momento de eu estar aqui a fazer um vídeo, mas I don't care. Pelos vistos, toda a gente quer saber esta pergunta, que é, quem é a tua melhor amiga do YouTube? A minha melhor amiga do YouTube? Obviamente que é a Alice. Vocês partam-se de ver eu e a Alice juntas, eu estou sempre com a Alice, dão-me super bem com ela e é sem dúvida a minha melhor amiga do YouTube. Alguma vez sentiste que por teres esta visibilidade toda surgissem amizades por interesse? Beijinhos, adoro o teu trabalho. Patrícia, um grande beijinho. Forstas perguntas com mais likes e posso dizer-te que não sinto que as pessoas se aproximem. Neste momento, algumas pessoas acabam por se aproximar, mas não para serem minhas amigas, é, imaginem? Começo a receber mensagens no Facebook de pessoas com quem eu estive para aí duas vezes na minha vida ou três vezes na minha vida enquanto eu não era blogger, youtuber. Ah, eu estou a trabalhar aqui na empresa, uma agência de comunicação, não sei das quantas. Esta é a minha marca, queres falar nela? Tipo, não, não quero. Não quero falar nela. Uma pergunta também com imensos likes foi Olá, Mafalda, no teu último vídeo de 50 factos sobre mim deu a entender que aquilo que dizias era dirigido a algumas situações ou até a algumas pessoas. Desiludiste com alguém ou com alguma marca? Grande beijinho e continua com o trabalho desempenhado até agora. Obrigada, Alessandra, pela tua pergunta. Sim, eu já me desiludi com alguns parceiros e com algumas marcas com quem eu já tive a oportunidade de trabalhar porque, no fundo, eu odeio quando me fazem sentir tipo, meramente um objeto publicitário. quando me sinto usada. Eu tenho uma opinião, eu gosto de coisas, eu não gosto de outras e uma coisa também que me chatei imenso é mandarem-me e-mails a perguntar Olha, quanto é que é uma fotografia? Olha, quanto é que é para aparecer aqui ou lá? Eu só trabalho com marcas com as quais eu me identifico e gosto. Portanto, porque vocês não têm noção da quantidade de marcas e de serviços de tudo aquilo que me pedem para aparecer nas minhas redes sociais aqui no YouTube em imensos sítios e que eu digo não, obrigada. Toda a publicidade que vocês veem para mim não é considerada publicidade porque são coisas que eu realmente gosto e uso. É super difícil explicar e quando as pessoas veem um vídeo de publicidade ficam tipo ah lá vem mais um mas não é publicidade e uso? Então, isso enerva-me muito porque eu tenho realmente muita gente que quer trabalhar comigo e eu digo mesmo muitos não porque eu não tenho simplesmente interesse. Vou-vos dar um exemplo imaginem na altura em que eu tinha acne e ainda tenho eu tenho uma pele acneica eu sou pai das poucas youtubers cá em Portugal que tem acne no fundo de moda e beleza nunca vi mais nenhuma com acne como eu tive portanto, como devem imaginar eu fui bombardeada por marcas que gostamos imenso e identificamos imenso com o teu lifestyle e com não sei o que tem tudo a ver a nossa marca contigo eu ok obrigada mas eu gosto mais desta e já fiz muitas coisas eu quando entro num projeto eu realmente visto mesmo a camisola por esse projeto e gosto de participar e de dar os meus inputs e discutir ideias entre o mesmo de corpo e alma e já aconteceu no final do projeto sentir que não há retorno nenhum da parte das pessoas com quem eu trabalhei que sou uma mera blogger que não que não interessa coitada pronto já usámos que sou uma mera blogger que pronto já não interessa já deu o que tinha a dar vamos passar à próxima coisa isto acabou e pronto mas obviamente já tive marcas com quem eu adorei trabalhar que gostaram imenso de trabalhar comigo e pronto eu acho que acima de tudo se vocês gostam de ver este vídeo trabalham no marketing ou numa agência de comunicação ou o que seja mantenham sempre os vossos influenciadores motivados porque quanto mais motivados eles tiverem melhor conteúdo eles vão produzir para vocês e isto não é nenhum indireto é mesmo um conselho porque eu também estudei marketing e publicidade e se vocês estão nesta área é só um conselho de uma influenciadora digital para vocês não é nada demais eu nunca aceito fazer colaborações com pessoas eu não faço nada com pessoas aqui no youtube com as quais eu não me identifico ou que acho que não faça sentido para mim mas eu não sei se vocês têm essa noção ou não mas quando eu comecei o youtube é tal história não havia uma comunidade grande havia comunidade mas todas nós tínhamos poucos subscritores eu tinha acabado de começar o máximo que havia acho que era para aí 20 mil seguidores 15 mil quando eu comecei e hoje em dia a pessoa com mais seguidores em modo e beleza cá em Portugal que é a Sofia Baby Beauty está com acho que 180 mil portanto imaginem nestes últimos dois anos a comunidade portuguesa cresceu imenso e o que é que aconteceu os patrocinadores barra parceiros barra marcas como vocês quiserem chamar começaram a ver uma oportunidade de inserirem os seus produtos através de uma influenciadora que somos todas nós nós todas temos uma opinião e nós todas mostramos aquilo que nós gostamos de fazer aos nossos seguidores e o que é que acontece imaginem eu gosto imenso deste deste não sei como é que isso se chama deste soro fisiológico para o nariz da Flonaz imaginem e eu digo sempre nos meus vídeos eu adoro este Flonaz gosto imenso dele porque eu realmente gosto e o que é que acontece a Flonaz manda-me um e-mail e diz-me assim olha gostávamos imenso de trabalhar contigo porque vimos que tu falaste no nosso vídeo que gostavas imenso do nosso produto e nós gostávamos muito de falar contigo pronto e começam assim a surgir os primeiros contactos comerciais acho que pelo menos o meu canal foi assim as marcas sentiam algum impacto nas vendas eu cheguei a jubitar alguns produtos e então as marcas vieram diretamente ter comigo por isso mesmo será que isto está a ser muito bem espero que não mas isto é imaginem eu estudei marketing e publicidade e sei mesmo como é que todas as coisas funcionam quer dizer no mínimo acho que sei algumas coisas e foi assim que começou o primeiro contacto com marcas o que acontece é que eu sinto que começam a aparecer cada vez mais pessoas de vários outros meios que pensaram assim humm parece-me que ali estão a facturar vamos pôr ao youtube agora toda a gente vai criar um canal no youtube pois existem as agências que agenciam estes youtubers todos eu não faço parte de nenhuma e a ideia do youtube não é essa a ideia do youtube é nós partilharmos as nossas experiências aquilo que nós gostamos eu gosto de maquilhagens eu partilho as minhas maquilhagens eu gosto de roupa partilho roupa e isso não quer dizer que eu tenha uma noz no lugar do cérebro todas temos um lado mais vaidoso o meu nome é Maria Vaidosa é mesmo por isso é o lado mais vaidoso de cada Maria Portuguesa porque nós todas em Portugal somos Marias e então foi assim que surgiu o nome e eu sinto que há muita gente que começa o youtube com o intuito de ganhar dinheiro com contactos comerciais ou com visualizações ou com o que quer que seja e a ideia no youtube não é essa e eu nunca irei apoiar canais e e outros canais no youtube que eu sinta que o propósito é esse acho ótimo que toda a gente venha para o youtube quanto mais pessoas formos no youtube melhor mas que não venham para o youtube com o intuito comercial de vender e não é isso eu não me esqueço de quem me segue apesar de estar mais ausente eu estou sempre no instagram no instastories se tiverem saudades minhas façam no instastories porque eu vou estar lá este link está me enrolando mas pronto malta é isto colaborações com outros canais só com pessoas com quem eu me identifico se eu gostar de dos vídeos da outra pessoa se eu achar que a outra pessoa tem imenso potencial mas a minha ideia aqui no youtube é sempre fazer coisas com as quais eu me identifico e não só porque sim tipo não é essa a minha não é esse o meu intuito nem o meu propósito aqui no youtube outra pergunta muito feita tu e o Gui já se chatearam ao ponto de um ter que sair de casa malta não eu disse ao Gui o dia em que tu durmas fora de casa não voltas a entrar os casais não devem dormir fora de casa não acho normal um casal que morre junto e ele ai hoje não durmo em casa isso para mim não dá a não ser que ou vá com os amigos não sei para onde agora ligar às 7 da noite a dizer olha não vou dormir tipo isso não outra pergunta feita foi achas que existem grupos no youtube eu acho que sim como em tudo na vida como eu estava a dizer há bocado existem sempre grupos em todo o lado há pessoas com com que tu te identificas mais e outras não e é normal eu acho que isto ficou enormérrimo mas I don't care este vídeo é tipo I don't care bem eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo se quiserem uma parte 2 deste vídeo já sabem digam nos comentários façam um like no vídeo para eu saber que vocês realmente gostaram querem uma segunda parte deixem nos comentários perguntas que vocês querem que eu responda e que não respondi nesta primeira parte caso vocês queiram uma segunda passem no instagram eu vou estar em Creta aí a mostrar-me aos professores que é giras já sabem não se esqueçam de fazer like subscrever o canal um grande beijinho a todos e vemo-nos no próximo vídeo beijinhos